Tópico 3 sobre as diásporas judaicas As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora, Jeremias 16, 13, e seu retorno, Esdras 1, 1, a 3, a segunda diáspora anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e cairão a fio de espada e para todas as nações serão lavados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, Lucas 24. Com seu respectivo retorno depois de mais de 18 séculos à terra de seus antepassados, tal como foram anunciados pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Jeremias 31, 17, Ezequiel, Ezequiel 11, 7, 36, 24, 37, 21, Profeta Amós, Amós 9, 14, 15, Zacarias, como está em Zacarias 8, 7, 8. Então, olha bem, assim como o povo de Israel foi levado ao Egito, passaram 430 anos lá, depois também o povo é levado cativo para a Babilônia, são 70 anos de cativeiro, depois desse retorno, né? Então, aquilo que estava escrito, aconteceu, também a vinda do general Tito, né? E a destruição de Jerusalém, tudo isso estava previsto, e aconteceu realmente o que estava já escrito, tudo isso já estava escrito quando aconteceu, então, nós temos que crer realmente na Palavra de Deus, porque essas coisas são verdadeiras, então, o que estava escrito, e era para lá ter acontecido, já aconteceu, então, o que está escrito, que vai acontecer ainda, com certeza, vai acontecer ainda, pode ter certeza disso, a Palavra de Deus, a Bíblia, é confiável. Parte 2, Termos Bíblicos para a Segunda Vinda de Cristo, Tópico 1, Vinda, Tópico 2, Manifestação, Aparição, Tópico 3, Revelação, Tópico 1, a palavra Parousia, que se pronuncia Parousia, significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei, então, no aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, 1ª Testamento de Censos 4,15, como a vinda de Cristo em glória com a sua igreja, como está em 2ª Testamento de Censos 2,8. O outro termo é, e chamai, ir, e também vir, duas coisas opostas, sim, desde que se considere o movimento entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida, mas para quem estiver no ponto de chegada, é vinda. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus, João 14,3, e também a sua vinda em glória, Atos 1,11, Judas 14, Apocalipse 1,7. Então, a palavra parousia quer dizer o quê? A vinda, né, de Jesus. E nós vamos ver que tanto significa vinda para a primeira fase, como vinda para a segunda fase. Primeira fase é arrebatamento, segunda fase é vinda em glória no final da grande tribulação. Esse outro termo, Echomai, quer dizer o quê? Ao mesmo tempo quer dizer ir, quer dizer vinda. Olha, quando Jesus disse eu vou para a casa do meu pai, então, significa que ele vai, ida, estava na terra e ia para o céu. E quando ele diz eu voltarei, olha aí, agora já é vinda. Então, tem aí o sentido de ida, tem o sentido de volta. Então, ida e vinda, ao mesmo tempo, na mesma palavra. Tópico 2, manifestação, aparição. O substantivo grego aqui é epifânia, que só aparece seis vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino. Todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do verbo, segundo Timóteo 1,10. O apóstolo Paulo exota os crentes para uma vida irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6,14. E o aparecimento da glória do grande Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja, segundo Timóteo 4,8. O apóstolo emprega ainda, para se referir à segunda vinda de Cristo em glória, como júri-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, segundo Timóteo 4,1. Ou conforme conta-se na obede da revista atualizada, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, essa palavra que muitas vezes a gente fala é epifaneia, é mais certa, é epifaneia. Então, essa palavra significa o quê? A aparição, a manifestação de Jesus, essa vinda de Jesus. Então, tanto pode significar a primeira fase, para o arrebatamento, como a segunda fase, que ele vem em glória. A mesma palavra. Também a mesma palavra para falar a respeito da primeira vinda de Jesus à Terra. Então, olha só, uma mesma palavra, tem vários significados. Então, tanto é usada para falar sobre o arrebatamento, como a vinda em glória no final da grande tribulação. O importante é que a palavra significa essa vinda. Fala de manifestação, fala de aparição. Então, ele virá, ele aparecerá. Primeiro, sobre as nuvens, buscando a igreja. Segundo, descendo sobre a terra, pisando montas olheiras. Tópico 3, revelação. O termo é apocalipsis. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja. 1 Pedro 1, 7. Esse termo, traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja. De maneira que nenhum dom nos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 7. Ou, de acordo com a versão ao meio da revista atualizada, aguardando voz, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Então, essa aparição é o quê? É uma revelação do que estava oculto. Então, é um cumprimento daquilo que estava prometido. Ou seja, é a manifestação que vai aparecer aquilo que estava oculto antes, que estava falado, mas não tinha acontecido ainda. Então, é a realização. Nesse quadro que está aí na revista do professor, veja aí, tem escatom, do grego escatom, últimas coisas. Tem um teológico que denota a cuminação de todas as coisas segundo os decretos divinos. Tem escatologia, do grego escatom, últimas coisas, mas logia, discurso, racional. Estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Compreendida como um dos capítulos da dogmática cristã, a escatologia tem por objetivo os seguintes temas. Estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. Depois tem a escatologia individual. No grego escatom, últimas coisas, logia, discurso, racional. No latim, indivíduo, pessoa. Estudo das últimas coisas que diz respeito exclusivamente ao indivíduo, tratando sua morte. Estado intermediário, ressurreição e destino eterno. Neste contexto, nenhuma abordagem é feita, quer a Israel, quer a igreja. Na parte 3, nós temos aí os eventos da segunda vinda de Cristo. Topo 1, arrebatamento da igreja. Topo 2, a vinda de Cristo em glória. Topo 3, a grande tribulação. Topo 4, tribunal de Cristo e as bodas do cordeiro. Topo 1, então, o arrebatamento da igreja. É o rato dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando nesse exato momento. Lucas 17, 34 e 36. Esse evento será inesperado, algo rápido, uma fração de segundo e invisível aos olhos humanos, no momento de um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52, ao meio da revista atualizada. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 4, 16b. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade. Quando aquilo que é mortal estiver revestido da imortalidade, como está em 1 Coríntios 15, 53. Seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. 1 Coríntios 15, 4, 16 e 17. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Ele tem esse 3, 21. Então, arrebatamento, o que é? É um rápido, é tirar com violência, tirar rapidamente. Aqui fala de abrir e fechar de olhos, mas é mais rápido que isso. Então, Jesus vem sobre as nuvens. E o que acontece? Os que morreram em Cristo, salvos, eles vão ressuscitar em corpos gloriosos. E nós, os que estivermos vivos, logo após eles, isso é questão de bilésimo, centésimo, de segundo. Então, nós seremos transformados em o que? Corpo terrestre? Nós vamos ser transformados em corpo celeste. Nosso corpo imaterial? Será corpo espiritual. Então, nós vamos ser transformados. Veja bem que a carne e o sangue não herdem a vida eterna. Então, o que é humano, não pode ir para o céu. Tem que ser transformado primeiro. Então, nós vamos ser transformados. E nós subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Estaremos, a Bíblia diz, para sempre com ele. Morando onde? Nós vamos morar onde? Vamos ser levados para onde? Para a malva de Jerusalém, a nossa casa. Cidade celeste. Jesus disse em João 14. Eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitas moradas. Lá eu vou o quê? Preparar lugar para vocês. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês. Então, arrebatamento o quê? É essa vinda, para buscarmos, para estar com ele. Então, ele vem e vai levar nós para onde? Para a cidade, Jerusalém e Jerusalém. Lá é a nossa casa. Estaremos lá. Corpos agora, espirituais. Corpos celestes. Não é mais um corpo terrestre como nós temos hoje. Não é mais também corruptível. Não vai morrer e apodrecer. Lá não morre nunca mais. E é um corpo que não se apodrece também. Então, este arrebatamento é a primeira fase desta segunda vinda. Tópico 2, a vinda de Cristo em glória. Sete anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória visível aos olhos humanos. Mateus 24, 30 e 31. Lucas 21, 25 e 28. Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos. 1ª Terceira, 3ª, 13 e Judas, 14. O propósito aqui é julgar as nações, como está em Joel 3, 12 e 14. Mateus 25, 31 e 32. Restaurar o trono de Davi, Zacarias 12, de 8 a 14. Em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo que abriu. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Também virá para destruir a mesa e o falso profeta. 2ª Terceira, 16 e 28. Apocalipse 19, 19 e 20. E estabeleceu seu reino de justiça e paz na terra. O reino de Deus de mil anos. Isaías 2, 4. Apocalipse 20, 2 e 3. Então agora a segunda fase dessa segunda vinda é no final da Grande Tribulação. Então aconteceu a Grande Tribulação, aí tem mais sete anos. Três anos e meio de paz, três anos e meio de guerra. Sete anos. No final desses sete anos, aí Jesus vem em glória. Já vem com a igreja que ele arrematou antes, né? Antes de começar a Grande Tribulação. A igreja vai reinar com ele durante o milênio. Então ele vem e você vê quanta coisa para se cumprir. Essa vinda dele vai se cumprir quantas coisas. Veja aí. Então a primeira coisa, olha. Julgar as nações. Segunda coisa, restaurar o trono de Davi. Terceira coisa, cumprimenta a promessa de Deus feita por meio do anjo de Gabriel. E outra coisa, vem destruir a besta e o falso profeta. Outra coisa, estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra. O reino de Deus de mil anos.